E aí pessoal, aqui é o meu Tomber e bem-vindos galera de volta ao nosso The Sims 4, nós estamos aqui com o Vlad na sua forma sombria, na sua roupa de vampiro aqui, parece que ele tá meio emburrado, ele tá desconfortável na verdade, vou até aqui, só vai até lá. Esse sofá aqui é muito ruim, a gente tá com um pouquinho de dinheiro agora, é uma boa hora da gente começar a fazer nosso caixão, só que eu ainda acho que não é suficiente, vai faltar, vai ficar por pouco e tal, eu prefiro esperar um pouquinho mais. É, ele obviamente tem que dormir, porque, pra recuperar sua energia vampírica, mas a coisa importante que aconteceu é que agora nós somos um vampiro pleno, agora a gente pode beber plasma, beber, é, disfarça, é, agora a gente pode, a gente desbloqueou lá umas receitas, algumas coisas com plasma que são diferentes. A única coisa que eu preciso agora é derrotar outro vampiro em combate vampírico, vamos subir aqui, na verdade, vamos dormir, descansar, daí o próximo dia de trabalho eu não vou acompanhar ele, não vou deixar ele lá sozinho, porque eu quero, né, mais tempo da gente ir gastando com ele com vampiro, pra eu poder tentar derrotar 3 vampiros aqui, e conseguir um mestre vampiro. Inclusive, a gente podia pegar algumas dessas coisas aqui, ó, a gente tem 4 mil pontos, pra pegar praticamente qualquer coisa, é, que são essas recompensas aqui, por exemplo, incansável, não precisa de tanto sono, super verde, a gente pode fazer jardinagem melhor, bom de beijo, tem um sucesso incrível ao beijar, aumenta carisma a cada beijo, antisséptico, visionário criativo, tem muita coisa aqui interessante, acho que eu vou dar uma olhadinha direitinho nisso aqui depois, é, vendável, Vendável? Serviço gráfico, postão de juventude, que legal, noturno, sim, os noturnos desenvolvem melhor suas habilidades à noite, magreza instantânea, pode engordar, pode emagrecer, sempre bem-vindo. Bom, tem muita coisa aqui interessante, só que, vou deixar pra depois pra gente pegar alguma coisa, né, e aqui nós temos aí nossas aspirações, nós estamos já no nível 3, depois a gente tem que ir pro ancestral aqui, e... tornar-se um grande mestre vampiro, da hora, bom, vamos acelerar aqui nosso tempo, nós vamos trabalhar daqui um pouquinho, vamos acordar, já tá bom, é, você precisa se divertir e você precisa de beber plasma também, tá, não tem plasma, então a gente precisa comprar uns plasmas aqui, deixa eu fazer com isso com o jogo pausado, né, porque o plasma, ele não precisa descer lá pra comprar, pedir pacote plasma, vamos pedir uns... dois, tá bom? Vou também comprar a enciclopédia, ah, comprar semente da fruta de plasma, custa 300, é muito caro, mas vamos comprar uma, e vamos comprar... o que que é isso aqui, velho? Ah, volume vampírico, a gente vai ter que comprar a enciclopédia nível 3, né, uau, 250, é, meu dinheiro tá indo embora, né, muito rápido, mas tudo bem, vamos beber isso aqui, na verdade, já vamos pegar e pegar... pegar e pegar é ótimo, vamos pegar uma dessa jardineira aqui, e plantar, aqui, só uma tá bom, porque ela é muito cara, tô vendo agora, vamos vender esses fogos também, dá um dinheiro bacana, hein, cada um deles 50, 70, beleza, dá pra gente vender o que mais? isso aqui eu queria arrumar, né, o que mais que dá pra gente vender, galera? acho que não tem nada aqui que eu queira vender assim, ou que eu não precise, né, pra poder vender, deixa aí, ah, vamos plantar essa semente... bom, você vai beber um pacote de plasma aqui, ó, semente fruta de plasma onde eu... planto isso aqui? Ah, a gente tem que abrir o pacote, disfarce fica aí, tá queimando o sol, ufa, abriu o pacote? depoimento, aqui, a fruta de plasma, bora colocar no mundo é colocar no mundo? a gente tem que clicar aqui e plantar aê, boa, bora plantar ela daí a gente precisa regar não sei se a sua energia vampira tá, tá baixa bom, ter o transporte aqui pra dentro e fica de boa vamos até a tarde assistir um show, que tal? olha, Lilith não vai rolar, primeiro que tá de dia não entendo, velho, ela é vampira e fica me chamando pra essas coisas primeiro que tá de dia, segundo que eu tenho que trabalhar, né então não vai rolar, não vamos ver os pontos de poder aqui que eu posso desbloquear a gente desbloqueou aqui o poder vampírico do nível 3 porque nós somos agora vampiro pleno depois a gente tem mestre vampiro e depois grande mestre sono dos mortos vivos, você só consegue dormir em caixões nós temos também sono agitado poder recebido ao dormir é reduzido os lados satisfais, menos a sua sede ao beber torna o sol mais prejudicial do que o normal definitivamente eu não quero isso sinta mais culpa sibilha incontrolável tô pensando em pegar o som dos mortos vivos aqui faça outro sim dormir filho da lua, fique mais forte à noite esse aqui é bacana coloque outro sim em um transe manipular o espírito vital ganhe o poder de absorver o espírito vital de outros sims ou de restaurar o espírito vital daqueles que foram absorvidos eu posso pegar um dessas coisas aqui? posso mas acho que eu não posso pegar do próximo nível sem é... ah não, mas mesmo assim ó eu preciso pegar um ponto fraco eu vou pegar o do caixão apesar de que... bom, eu vou voltar eu vou voltar com um pouco mais de dinheiro vai dar pra comprar um caixão um caixão, nem que eu coloque em qualquer lugar da casa mas tá aí e eu vou guardar comendo comando outros sims eu vou guardar os pontos aí pra poder comprar as coisas lá de cima é... bom você tem meia hora pra... pra ir pra casa vai jogar aí fúria festiva divertir um pouquinho pra ir pra casa não vai pro trabalho, né? é, atingimos o nível 2 de videogame não vamos acompanhar ele deixa ele trabalhar lá vai ok, adeus ó, pelo menos ele foi bem divertido, né? ah... certo eu quero que ele trabalhe normal eu acho ó, o desempenho dele tá excelente beleza a gente já interrogou um suspeito é... ótimo vamos... vamos deixar o trabalho normal, né? ele tá desconfortável porque tá com sede ganhamos 342 infelizmente foi muito pouco parece, né? bom, vamos beber beber plasma aqui a gente pode beber a outra planta também a outra comer a fruta, né? inclusive isso aqui dá pra gente vender não dá? vendei 48 maçãs ou... vendei algumas maçãs vendei 31 cogumelos dá pra gente vender isso aqui também boneco de voodoo eu também não tô... nossa, 950 eu tô rico é... morango vamos vender e vai ler o a enciclopédia vampírica aí onde você... quando puder, né? eu acho que você se diverte lendo a enciclopédia e aí depois pode subir e tomar um banho se você continuar tenso pelo jeito que não está sapos são uma fonte valiosa de material pra criar seus próprios pacotes de plasma ok caça sapo, então cobriu um coquetel de reversão solar vale descobrir que o vampiro pode reverter os efeitos do celular usando uma poção agora ele pode preparar o coquetel da reversão solar no bar que legal bebida capaz de ajudar os sims a resistir aos poderes vampíricos bloqueou um volume vampírico ó, nós já terminamos de ler esse volume aí caramba vou te colocar aqui na verdade vou abrir e vou vender valei, 120 não vendemos pelo preço total mas bom, agora eu tenho bastante dinheiro agora dá pra fazer uma puxadinha aqui secreto vamos fazer a ideia do subsolo mesmo porque eu acho que a gente tem grana porque o subsolo vai ficar da hora eu acho vamos lá é que subsolo beleza daí a gente precisa de uma escada pode ser a escada mais barata que você tiver aí e aí obviamente a gente vai precisar estender isso aqui um pouquinho senão não vai caber o caixão e vamos colocar nosso lindo caixão de madeira aqui é bom eu tenho 300 né simoleons vamos ver olha tem uma achei que tivesse um espelho aqui parece não parece não acho que é só zoado vamos colocar umas luminárias aqui embaixo de preferência umas de parede de preferência umas bem não vai ter que ser as mais baratas possíveis lampiões de papel assombroso vai ser esses aqui decoração meio ruim mas é o que a gente pode pagar por enquanto aí a gente vai ter que colocar também obviamente papel de parede papel de parede bem sombrio aí gostei de ver 36 e piso também madeira hum tô gostando de ver gostei desse aqui mais que dos outros não tá aqui podia esse caixão podia ter tipo colocar em cima de uma mesa sei lá alguma coisa assim mas tá aí nosso porãozinho né só que eu queria fazer essa escada tipo oculta né dá pra gente colocar algum tipo de cerco ou algum tipo de meia parede aqui ah não dá pra eu eu tenho que fazer é só isso muito alto né eu queria um negócio um pouquinho mais baixo mas ela combina com corrimão de ferro combina também eu acho torrar todo meu dinheiro mas estamos agora muito bem de caixão né ah na verdade minha escada tem como eu redefinir a cor dela não comprar outra escada que seja mais escura o negócio que ela ah não dá pra trocar ela dá pra trocar a cor beleza é só isso que eu queria mesmo só pra combinar mais né bom agora quando chegar a noite você vai estar pronto coloca já dentro do seu inventário aqui ganhamos mais um pouquinho de dinheiro né bom vamos dar uma olhada aqui na minha planta nas minhas plantas no geral evoluir macieira aumentou a qualidade bora regar tudo também bom ele está bastante desconfortável vamos chamar a nossa amiga lá pra vir pra cá como é que é o nome dela Eliza Pancakes alguém tinha me dito inclusive que ela era planta essa outra aqui também que ela era casada ela já chega meio desanimada na vida vamos elogiar o traje dela vamos socializar vai já chega querendo mexer na minha tv eu estou com a minha roupa de não 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 traje bora trocar de roupa o nosso traje é e outra parece que ele ainda está com cabelo antigo vamos trocar pra esse cabelo aí porque eu não gosto esse cabelinho lambido dele é meio feio demais esse aqui é muito eu coloquei esse tipo assim o cara está no modo vampiro dele saca o cara está querendo arrasar vamos lá Eliza vamos mais escolhas vamos amigável aqui conhecer fazer fazer uma imitação ah sua mãe aquela lhama tem uma interação aqui acho que é maldosa gritar insultar fazer separar se de bob pancakes vamos ter uma conversa profunda o que será que o bob acha de eu ficar conversando com a esposa dele e tal dando um cheirinho no pescoço pode causar alucinação vamos treinar porque a gente vai ganhar pontos a gente ganhou muita a gente gastou muita energia vampírica ela está na alucinação dela vamos beber vai bebe profundamente vamos ver qual vai ser o efeito já que ela está aqui remove a alucinação dela pode tentar assistir o filme juntos não vamos ok estamos bebendo ganhamos alguns pontos de poder ali ela vai ficar fraca desanimada vamos alegrar o dia dela ela vai ficar assim por quanto tempo é a pergunta né partilha conhecimento não dá pra nada porque ele está com a roupa social dele velho eu não coloquei essa roupa agora ele está com as roupas normais com o corte de cabelo que eu mudei ela vai ficar assim por quanto tempo mano bora alegrar o dia dela não dá né porque ela ae finalmente acho que ela ficou muito fraca né ô louco ela está tirando o meu lixo preciso ir agora ah ela está sujando meus esquemas vamos plantar isso aqui para a gente ter mais uma plantinha ah está muito pequeno isso aqui ok vamos tirar daqui deixa eu vender esse esquema e vou pegar outra dessa outra jardineira acabamos com o nosso dinheiro mas tudo bem estou achando que não dá é porque está perto demais da parede será que agora vai você precisa dormir também ae finalmente beleza vai regar bom vamos dormir agora reivindica posse dorme depois eu poderia gravar um epitaf vamos ver nossa energia vampírica voltando rapidinho é realmente ela volta bem mais rápido olha aí duas horas de sono muito engraçado o jeito que ele levanta está com metade de energia vampírica dá para a gente tirar um cochilo dá tirar um cochilo aí parabéns por ter conseguido aquela promoção do trabalho você merece que bom vamos não vamos acompanhar ele de novo é deixa ele ir para aí vamos acordar ele quando ele voltar ele vai tomar um banho maroto e aí a gente vai vai fazer o que acho que não tem muita coisa ainda para fazer engraçado que a fruta de plasma ela cresce no sol sei lá para mim que não faria sentido isso não o festival romântico está na cidade tem qualquer as placas dinâmicas pela cidade para saber mais parece que a gente ganhou uma promoção agora a gente vai ganhar 14 a mais também desbloqueamos um monte de coisa ganhamos 304 bônus meu próximo turno de trabalho é terça-feira às 9 da manhã eu acho que isso tem um monte de dias até lá sim e nós aí nosso novo nosso novo horário muito bom galera bom vai ser o o nosso na verdade vai até já vai lá em cima tomar uma toma uma ducha depois você vai se divertir um pouquinho parabéns pela promoção Vlad quer comemorar hoje à noite quero na verdade Vlad cancela a ducha vamos tomar uma ducha já vaporosa para a gente ficar romântico daí a gente vai para o festival romântico com a camiseta de festival são de outro mundo vamos até o festival comprar uma eu estou afim em mico mas daqui um pouquinho ae paquerador é assim que eu quero ir para o festival romântico e é assim que a gente vai começar o próximo episódio galera espero que vocês tenham gostado desse episódio se tiverem gostado já sabe deixa aquele like aí e fique ligado para mais The Sims 4 aqui no canal falou é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like aí considera se inscrever se você ainda não é inscrito dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados para você aqui na direita até a próxima e falou tchau 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 tchau